Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Oyslane, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Combinado? Toda semana temos vídeos neste canal. Meus amores, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 cremes de pentear maravilhosos para quem tem problema com porosidade, quem tem o cabelo poroso, tá? Se você tem, então continua aí assistindo esse vídeo. E se você não tem e ama cabelo definido, continua aí. Aproveita, já solta o dedo no like, o like de vocês é muito importante e ajuda aqui o canal a crescer, combinado? E vamos lá meus amores, Lani, como eu sei que o meu cabelo tem porosidade, Como eu sei que o meu cabelo tá poroso? Deixa eu explicar pra vocês, primeiramente, sobre o meu cabelo. O meu cabelo, ele tem baixa porosidade. Existem cabelos que tem baixa, outros média e também tem cabelos com alta porosidade. Então, no meu cabelo eu consigo identificar uma baixa porosidade em algumas partes. Principalmente, gente, nessa parte aqui do topo, nessa parte mais de trás. Que é onde tem mais atrito na hora de dormir, é onde leva mais poluição, que tá mais exposta. É onde que leva mais sol. Então, essas partes acabam se tornando mais porosa, tá? Lani, como eu sei que o meu cabelo tá poroso? Quando o seu cabelo tá muito frisado, tem uma parte muito frisada, pode ser o cabelo todo também, tá? Mas, normalmente, é algumas áreas, em algumas partes, algumas mechas do cabelo que você consegue identificar que tem porosidade. Normalmente, a parte porosa fica sem definição, opaca, mais ressecada. Você aplica produto, faz tratamentos e parece que nada resolve, parece que o cabelo não tá absorvendo. Tá sempre ressecada, opaca, sem definição, frisada, sabe? Não define por nada. Então, preste atenção que isso pode ser porosidade. E o creme de pentear, ele não trata a porosidade, tá? Ele vai auxiliar a manter o seu cabelo mais alinhado. Então, a porosidade, você precisa fazer o tratamento. Usar um acidificante, e aí, quando você trata essa porosidade, o creme para pentear vai vir ajudar selando, mantendo esse tratamento aí nos seus fios. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se vocês quiserem um vídeo bem explicado, deixa aqui embaixo, tá bom? Mas, nesse vídeo, eu vim compartilhar com vocês os meus 5 cremes de pentear favoritos, que ajudam aí, tá? Na porosidade dos meus fios. E vamos para o top 1, gente. O top 1, sem dúvida nenhuma, gente. E vocês vão perceber que a maioria das minhas dicas são produtos mais acessíveis, tá? Só tem um creme aqui, que ele é mais de 30 reais. O resto é tudo abaixo. Então, existe sim cremes com preço acessível, para você que tem cabelo poroso. Não é só creme caro que vai resolver, não, tá, gente? Vocês vão ver nesse vídeo. Um exemplo é esse da Colene, que eu paguei R$14,98. E, gente, é um creme perfeito, maravilhoso, para quem tem problema com porosidade. Porque ele tem bastante óleos na composição. Os cremes mais nutritivos, que tem manteiga, que tem óleos, esses são os melhores para você que tem porosidade. E gosta do fio mais selado, sabe? Do cacho mais definido. Então, fica a dica aí para vocês, ó. Esse aqui é o cronograma controle de frizz, tá? Ele contém óleo de argã, óleo de abacate, óleo de oliva. Super desembaraço e brilho intenso. Gente, quando eu uso esse creme, os meus cachos ficam super selados. Ele alinha o meu cabelo, ele traz uma nutrição incrível para os meus fios. A parte de trás do meu cabelo, que é mais porosa, fica o cacho muito selado. O cacho fica assim, brilhoso, selado, alinhado. Ele não contém só esses óleos, não. São sete óleos. Extraídos do abacate, coco, girassol, argã, linhaça, macadâmia e oliva. Então, é um creme bem nutritivo. E ele não é um creme denso, pesado. Ele é um creme aí com a consistência mediana, puxando mais para o leve, sabe? Acho que deu para vocês entenderem, né? O próximo é um queridinho, e vocês já sabem, gente, que é o coco e cacau da Sopower. Também nutritivo. Eu amo esse creme. Com certeza é um dos melhores da marca. Mas eu fiquei em dúvida entre ele e o modelador de cachos. Esse aqui, ó. Então, fica de dica também aí para vocês, vai? Um extra. Olha, esse creme aqui, gente, deixa o meu cabelo lindo demais. Ele alinha, ele sela os meus fios, assim, perfeitamente, tá? Então, os dois são incríveis. Mas eu escolhi esse aqui, mas de olho no outro também, porque os dois são meus queridinhos da marca. Ele tem um alto poder emoliente e nutritivo. E deixa os cabelos cacheados e crespos, macios e soltinhos. Ele é um creme mais denso, tá? A textura dele é mais grossa. Ele é um creme um pouco mais pesado. Só que ele não é um creme oleoso, que vai deixar o seu cabelo, assim, pingando óleo. Não. Não é isso, tá? Mas ele contém, gente, óleo de coco, água de coco, manteiga de cacau, óleo de oliva, óleo de macadâmia, manteiga de manga e óleo de abacate. E tem outra manteiga aqui também, tá? Com um nome bem complicadinho. Então, ele é um creme nutritivo. E ele alinha, ele sela, ele deixa os cachos brilhosos. Maravilhoso. Paguei R$20,00 e um pouquinho, tá, gente? Não passa de R$30,00. Esse que eu vou mostrar, ele é novo por aqui, gente. Mas ele é simplesmente maravilhoso. E eu fiquei muito feliz com esse creme, com essa compra, porque valeu muito a pena. É o mais caro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, gente, ele entrega tudo. Que é, sim, gente, o ativador e modelador de cachos da Ápice. Esse creme aqui, tem vídeo recente dele aqui no canal. Eu me apaixonei, gente, porque ele... Deixa eu tentar explicar pra vocês. Ele alinha, ele define o cabelo, mas deixando com leveza, tá? Quem tem o cabelo é mais fino como o meu. O meu cabelo é super fininho. Então, normalmente, cremes que tem muito óleos, sabe? E manteiga, acaba pesando. E eu não gosto do efeito de cabelo pesado, oleoso, que transfere. Eu gosto que sele os cachos, que alinha o cabelo. Que o cabelo fique nutrido, mas sem ser pesado de óleo. E esse aqui entrega tudo, gente. Entrega tudo, tudo, tudo. Ele é enriquecido com óleo de coco, tá? E é indicado pra todos os tipos de cabelo. Ondulados, cacheados e crespos. E é 100% liberado. O cheirinho é muito bom. A consistência dele é mediana, tá? Não é um creme denso, grosso. É fácil de aplicar. Foi R$45,00. Eu sei que é um pouquinho salgado, mas eu tenho amado esse creme. E não me arrependi em nada. Esse aqui é meu xodozinho. É meu amorzinho. Vocês já sabem. E amem cacho, gente. O meu tá na metade, ó. Dá pra vocês verem aqui. E esse creme rende muito. Mas é muito mesmo. Porque ele é um creme denso. Bem denso, tá? E, gente, não precisa usar muito. Um pouquinho que você usa já dá pra aplicar no cabelo todo. É... Gente, o brilho. A definição que esse creme traz pros meus fios é surreal. Surreal mesmo. Eu amo esse creme. Amo. Ele tem um cheirinho de coco, ó. E ele é bem denso, ó. Ele não cai do pote por nada. Ele contém coco, glicerina, babosa, colágeno, linhaça e chia. Tá bom? Ele alinha o meu cabelo. Hidrata o meu cabelo. Dá um brilho surreal pros meus fios. Define muito. Muito mesmo. Então, fica de dica aí pra vocês. Pra quem tem porosidade, eu acho que vai amar esse creme aqui. Ele é muito bom mesmo. Principalmente as meninas que tem cabelo mais fininho, como o meu, eu acho que vai gostar bastante desse creme aqui. O segredo é finalizar o cabelo mais úmido, tá? Não pingando, mas o cabelo bem molhadinho. O quinto e último. E, gente, esse também é assim, meu xodó. Eu amo esse creme. Até dei uma pausa, parei um pouquinho de usar pra não acabar de tanto que eu gosto dele. E esse creme, com certeza, gente, Salon Line, assim, entregou tudo nesse creme. Tudo, tudo. É um dos melhores que eu já usei da Salon Line, que é o creme de coco Profix. Esse creme aqui. Gente, esse creme é tudo de bom. Ele é muito nutritivo. Ele promete definição total, ação antifreeze e brilho. Gente, ele define muito e, realmente, ele deixa o cabelo bem brilhoso, os cachos bem selados, bem definidos. É surreal. O cheirinho é muito bom. E ele é indicado pra cacheados e crespos, tá bom? E ele contém óleo de coco e leite de coco, gente. Tudo, tudo de bom. Esse creme meu tá menos da metade. Eu acho que não dá pra vocês verem, mas o meu tá aqui, ó. Já aqui embaixo. E eu tô com dozinha. O cheirinho é uma delícia. Um cheirinho de coco. Ai, gente, eu amo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de testar, não é caro. Menos de 20 reais. A quantidade poderia ser mais, né? Poderia vir um pote maior. Eu ia amar. Mas é isso. Pode passar o tempo que for. Eu vou continuar amando esse creme. Espero que essa online não mexa na fórmula dele. E é isso, meus amores. Esses são os meus cremes de pentear. É, pra quando o meu cabelo tá mais poroso, são os melhores, tá? Que eu tenho aqui, com preço acessível. Tem só um, mas carinho. Mas que vale cada centavo. Então, fica aí essas opções pra vocês. Espero ter ajudado, tá bom? E me deixa aí nos comentários se você tem o cabelo poroso. E qual o nível aí da porosidade do seu cabelo. Isso é muito importante falar. O meu cabelo é extremamente fino. E tem uma porosidade ali baixa, tá? Eu consigo controlar essa porosidade com tratamento, com cremes para pentear. Olhos na finalização também ajuda muito, gente. Muito. Usem óleo finalizador, que também, assim, ó. Ajuda muito a selar o fio. Combinado? É isso. Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho. Um beijão. Amo todas. Até o próximo vídeo. Tchau.